Imagina tu tá, sei lá, 50, 60, 70 horas num jogo, além do que você já jogou, pra simplesmente pegar aquela maravilhosa conquista, aquele maravilhoso troféu, fazer o 1000G, o 100% do jogo, a platinazinha ali, pomposa né? Aí você tá lá depois de mó tempão e pá, você faz o que precisa ser feito e o troféu não aparece, e aí você vai pesquisar na internet e você vê que um monte de gente passou pelo mesmo problema e que o troféu está bugado, às vezes precisa que você reinicie o novo save e faça todo o procedimento de novo, ou às vezes simplesmente existem troféus que até hoje ninguém pegou porque tá bugado e ninguém arrumou. Pois é, vamos falar dos troféus que são bugados e que estragam sua platina ou seu 1000G lá, que são bem toscos. Então deixa de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, puxar um pouquinho aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Acho que nada é mais chato que troféus de coletáveis né? E a gente tem aqui a Thousand Worlds de Mad Max, o jogo de Mad Max em mundo aberto, um jogo em mundo aberto muito bom por sinal, que é bem esquecido. Nesse jogo aí ele ficou bem ali em The Shadows, é um joguinho bem da hora do Mad Max. Enfim, né? E ele tem esse troféu clássico de alguns jogos de mundo aberto, que é você pegar vários coletáveis no mapa, algo similar àqueles pombos lá que você tinha no GTA, que é chato pra chuchu de fazer. Só que aqui ele era um pouco a mais, porque assim, eram locais de escavação. Então não era só você chegar no local e basicamente pegar num item ou achar um coletávelzinho no mapa, não. Então você meio que passava por uma pequena área ali, como se fosse uma mini dungeon, que tinha inimigos, você enfrentava, você precisava lutear 100% dessa área. Então era extremamente cansativo e cara, eram 191 missões de escavação que você tinha que fazer. Então cara, era muita coisa. Qualquer coletável acima de 100 já é absurdo né? Dependendo do número de coletáveis já é algo bem absurdo. Tu imagina áreas que você meio que tem que explorar, não é só chegar e pegar, fazer 100% dessa área e são 191. Porém, muita gente teve um problema de que às vezes o jogo não computava que você fez aquela área corretamente. Então você ficava bugado. Aí tinha gente que estava com 190 de 191, faltando apenas um local de escavação que o jogo decidiu não contar e bugou. Ou seja, a pessoa explorou 190 locais ali, que deve ter demorado dezenas de horas. É aquele troféu que fica por último mesmo, que ele é bem chato de fazer. E para chegar lá o jogo não ter contabilizado e bugar. Se você fez um save, né, mais ou menos antes de ter bugado, o que é difícil saber ainda, você pode tentar refazer metade do que você parou, sei lá. Mas difícil saber, então o pessoal até fala, se você for ver a guia de Dix, fala Vê sempre se contabilizou quando você foi para o local de escavação, porque realmente às vezes buga. E cara, é ódio, o negócio é ódio. Você fala, não vou fazer de novo, você vai abandonar a platinha, não tem como, maluco. Tenso demais. Um tipo de troféu que eu basicamente não gosto muito, eu não evito até fazer quando tem, é aquele troféu de que você tem que zerar o jogo de novo numa dificuldade maior. Né, bem chatinho, às vezes você não está afim, você fica rezerando, ainda mais numa dificuldade maior. Tudo bem que você precisa rezerar para fazer algum tipo de desafio específico redentivo. Você tem que rezerar para zerar o jogo na faquinha. Pô, é uma gameplay diferente, você pode jogar no fácil, se você quiser. Mas agora forçar a jogar numa dificuldade maior é sempre bem chato. E, né, o South Park, Threaty Bird Hall faz isso, tem que jogar na dificuldade mais difícil, que era a Master, depois eles adicionaram uma Diabolic, eu acho que era a dificuldade mais difícil ainda, mas nessa daí, que era bem acima do padrão, que era a Master, Master Mind, ela dificult, você tinha que zerar isso, né, e você desbloqueou o troféu Token Experience, porque você tinha que jogar isso com o personagem negro, porque no jogo ele fala que se você jogar com o personagem negro, o jogo ainda vai ficar mais difícil. Todos os aspectos da sua vida ficarão mais difíceis, isso aí até gerou um tanto de teta na época. E é uma conquista voltada nisso, você tem que jogar com o personagem dessa forma e na dificuldade mais elevada. E, adivinhem, pois é, às vezes esse troféu não aparece, e para ele aparecer você tem que ter zerado o jogo inteiro, né, você tem que começar do início ao fim e zerar. E não, não é porque o cara sem querer mudou a dificuldade ou mudou no começo, não. Tem muita gente que começou ali do início, na dificuldade já mais elevada, cumprindo esses requisitos, foi até o final e o troféu não apareceu. Cara, não tem como, você vai ter que zerar de novo na dificuldade mais difícil e torcer para o negócio aparecer? Pois é, então isso aí fez muita gente abandonar a platina desse jogo. Embora não seja uma platina mega difícil, ela tem dois troféuzinhos que são bem complexos, que é esse e o do Morgan Freeman, que é um pouco difícil. Mas fora isso, não é difícil isso aqui, cara. Ninguém quer ficar zerando o jogo numa dificuldade mais elevada, para ver se o negócio aparece, realmente é bem chato. Bem, esse aqui, ele aconteceu especificamente comigo, porém, pelo menos isso já foi corrigido nos dias de hoje, que é Cyberpunk 2077. Existe um troféu lá, uma conquista que você precisa pegar, que você precisa fazer a linha de quest de um dos personagens da banda ali do Johnny Silverhand. A quest, aparentemente, é da hora. E mesmo que na época, né, o jogo tinha muitos problemas, eu estava pensando, vou platinar o negócio, né, E fui ver, porque essa quest aqui, ela tinha coisas que se você não fizesse, se você errasse alguma coisa, você perdia, né, era missable, então você tinha que refazer, ou voltar num save, se você não tivesse, teria que rejogar o jogo, e por aí vai. E assim, falei, vamos platinar o negócio, né, vamos ver, vai que... Mesmo assim, mesmo tendo os probleminhas, falaram, pelo menos eu tenho mais propriedade para reclamar. Aí eu pensei em platinar o jogo, porém, né, foi durante uma das atualizações novas do Cyberpunk, e justamente durante essa quest, que você tinha que ir numa casa de festa lá, já faz um tempo, então posso estar errando alguns detalhes aí, mas basicamente era uma casa de show ali, que você ia, e você tinha que entrar, falar com o personagem ali, tinha que entrar naquela casa ali, ela ia abrir a porta sem entrar. Porém, pra mim, não aparecia essa personagem, de jeito nenhum. Eu ficava meio que travado na entrada da porta da boate lá, e não dava pra entrar. Aí eu fui na internet, pesquisei, fui ver, falei, putz, mané, descobri que tinha uma pá de gente também que estava com esse problema, depois da atualização, que a quest estava simplesmente trancada, você não conseguia passar. E eu falei, putz, e pior que assim, pelo que eu tinha visto na época, acredito que não é, mas na época, parecia que depois de um tempo, você perdia essa quest, você não conseguia fazer. Eu não tinha zerado o Cyberpunk ainda, falei, cara, eu não vou ficar esperando dias, ou sei lá, uma semana, duas semanas, pros caras lançarem uma atualização, pra ver se isso vai ser corrigido. Também eu tinha uns saves que estavam bem atrás, falei, não vou voltar saves atrás pra caramba, também não. Falei, não vou, simplesmente não vou fazer. Aí, foi aí, essa é a minha história, porque eu desisti da platina Cyberpunk 2077. Hoje, essa quest, pelo menos aí, foi corrigida, né, então eu acho que você não tem mais problemas em platinar, pelo menos não nesse quesito, porque Cyberpunk, cada um tinha um problema diferente, era tanta coisa que, às vezes você não tinha o mesmo problema que o cara, mas ele tinha um outro totalmente diferente do seu. No fim, a maioria tinha problema, né, mas isso aqui em específico, foi o que me desistiu da platina, porque ele era pré-requisitos, pra continuação da quest desse NPC, e, né, uma dessas continuações das quests desse NPC, você podia perder, né, e aí, isso aí poderia me atrapalhar, então eu teria que ficar esperando, lançar a atualização, pra tentar fazer essa platina de uma forma segura, né, e aí eu falei, não, deixei pra lá, abandonei a platina, e segui minha vida jogando o Cyberpunk na sofrência, né, já tava tiltado, porque tava tendo 10 crashes no jogo por minuto, exagero, mas tava tendo muito crash, né, e aí fui, me dedei com esse bug, me deixava avançar numa quest, ainda bem que era secundária, pelo menos, e aí, né, atrapalhou o troféuzinho, ainda bem que hoje, pelo menos, tá corrigido, enfim, esse aqui é o vídeo, pra que vocês tenham gostado, se gostaram, não esqueça de deixar esse like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização, um beijo, um grande abraço, fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui!